É uma lástima o que se vive na cidade de Maputo. A falta de entendimento da união entre os moradores dos edifícios residenciais que em pleno século XXI ainda podemos ver o sabor colonial em prédios na nossa cidade capital. Cadê os dirigentes? Olá, seja bem-vindo ao canal e na página do Facebook. Meu nome é Stélio, orgulho de Moçambique. Já deixa teu like e inscreva-se no canal e siga a minha página no Facebook e no Instagram. A degradação dos prédios na cidade de Maputo. A fraca contribuição das cotas mensais por par dos proprietários das casas tem sido a principal causa dessa vista podre dos prédios da nossa cidade capital, Moçambicana. O município poderia criar uma sanção, um basta nos moradores ou proprietários dos edifícios. O que custa uma casa contribuir 800 meticais para comprar tinta, arranjar um pintor qualquer para solucionar esse problema. Parede de desgastas, elevadores inoperacionais, problemas de saneamento e até falta de iluminação nos corredores. É o cenário que descreve vários prédios na cidade de Maputo. O chefe da comissão dos moradores diz que existem alguns condomínios que não oram com os seus compromissos de contribuição. Logo, o governo poderia dar um basta, mas também vai ser difícil porque o mesmo edifício municipal da cidade de Maputo está degradado, pintura gasta e quando chove entra chuva. Eu, como povo isolador de Moçambique, estou-me a envergonhar. Há muitos jovens aqui em Moçambique sem emprego. Podiam distribuir tintas para que pintem a cidade. Ou seja, libera os da Vodacom, os do Compal, os da Movitel e os demais publicitários. Pintar os prédios, pelo menos o colorido, traria alguma mudança melhor do que já é agora. A presidenta da Associação dos Condomínios da cidade de Maputo revelou que a associação não tem a solução nas suas mãos. A solução passa por cada um de nós. Cada condomínio deve assumir a sua responsabilidade. A manutenção dos prédios é da responsabilidade dos proprietários. E há falta de uma postura municipal que sanciona os que não cumprem com as obrigações. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenhas gostado. Se gostou, deixa teu like e se inscreva no canal.